A atualização diferenciada, Black Desert Lab, muita coisa aconteceu, vou falar para vocês que essa atualização aqui realmente me surpreendeu Mas ainda assim teve aquele ponto de que... Será que poderia ser mais rápido? Pô, já tem muito tempo que foi falado sobre isso, né? Vocês vão entender quando eu ler essa atualização aqui, atualização Lab, dia 3 de maio, sexta-feira, né? Então vamos começar bem facinho, vamos começar bem facinho, tá aqui ó Adições e melhorias personagens, olha só isso aqui pessoal Muitas pessoas estavam esperando pelo ajuste do número de acertos para todas as classes Introduzindo no comentário anterior do desenvolvedor do Black Desert E hoje gostaríamos de resumir e compartilhar o progresso desse trabalho e a direção futura Quer dizer, vão só compartilhar o progresso do trabalho, né? Mas vamos lá que vai ser interessante Em primeiro lugar, o número de acertos para todas as classes foi inicialmente ajustado Como objetivo é permitir que você aproveite o jogo em um ambiente mais confortável O número de acertos foi reduzido em 60% a 70% O número de acertos, o número de acertos, cara é muita coisa, né? Será que eu vou pensar sobre isso? Tipo assim, imagina que a gente, a nossa skill dava 10 hits, vamos supor, né? Então agora a nossa skill vai dar só 3 hits Para cada personagem, o máximo em 80%, quer dizer Chega o máximo de 80% de redução de hit, né? De acerto Olha só isso aqui, ó Além disso, a sensação de acertar foi melhorada através das ações adicionais Quer dizer, eles reduziram drasticamente a quantidade de acertos, né? Porém, a sensação de acertar foi melhorada através das ações adicionais Tá bom, né? Continua À medida que o número de acertos diminuiu Também foram feitos ajustes na precisão e na evasão De um único ponto de vista É possível compensar o número reduzido de acertos Ajustando apenas o acerto e evasão da habilidade Mas se fizermos apenas isso Acreditamos que será difícil manter um equilíbrio geral positivo Isso ocorre porque com o passar do tempo O dano de cada habilidade de classe continua e aumenta a aumentar Em comparação com o passado E o valor de evasão também continua a aumentar de acordo Devido ao sistema onde o dano é incondicionalmente devido como zero, né? Quando a evasão é bem sucedida Vocês entenderam aqui, né? Quando a evasão é bem sucedida Miss é 100% de erro O seu hit inteiro erra Na pessoa, né? A evasão funciona 100% Você dá zero de dano quando a evasão é bem sucedida Quanto maior o dano E menos acerto a habilidade tiver Maior será o valor da evasão Fato, a gente sabe, né? Que a evasão Hoje Ela é realmente muito forte, né? Eu conheço pessoas, né? Que saíram da tal DR diferenciada Pra ir pra evasão Porque é muito mais forte Bora continuar lendo Que essa conversa ainda vai ficar muito melhor É claro que a correção de acerto Será realizada em conjunto Mas com esse sistema de evasão atual A grande variação de dano devido à evasão E o valor é relativamente maior de evasão Do que a redução de dano Ainda não são razoáveis para os aventureiros que jogam o jogo Pode acontecer de forma semelhante Mesmo sendo a mesma oportunidade em alguns casos O dano pode ser significativamente menor e etc Então ele tá comparando aqui, né? Que o valor relativamente maior de evasão Do que a redução de dano E isso a gente sabe, né? Isso aqui a gente sabe Ele colocou entre aspas ainda essa frase, né? Que a gente sabe que a evasão Ela é muito mais efetiva do que a redução de dano A gente sabe disso aqui Mesmo que na redução de dano Você só reduz o dano Na evasão você ignora o dano, né? Olha só a diferença Portanto, acreditamos que é necessário Aproveitar essa oportunidade, né? Essa oportunidade agora, né? De mudanças Para resolver fundamentalmente Questões que há muito tempo São problemáticas em relação Entre evitação e acerto No caso, evasão e DR, tá? Que é evitação, evitar o hit e acertar o hit Não sei, como é que é isso? Tá, enfim Em última análise Independentemente das configurações que utilizamos Ele quer dizer Como redução de dano ou evasão Planejamos ajustá-la para que Acabem por atingir uma eficiência semelhante Em termos de desempenho Então, olha o que a PA está fazendo aqui Ela está planejando que a evasão e a DR Sejam, né? Semelhantes em relação a desempenho Quer dizer, ou a DR Não tem como você evagir Então a gente vai ter Uma evasão Que não vai ser mais 100% Para comparar com a DR e ficar justo Ou você acha que a DR tem que errar hit Que não faz sentido, né? Já que a gente não está trabalhando com evasão A gente está trabalhando com DR Então acho que sim É isso aí Como mencionado anteriormente O sistema que aplica zero de dano incondicionalmente Quando a evasão é bem sucedida Zero de dano, tá? A evasão funcionou Seu boneco literalmente não toma dano É zero de dano É prrrrmiz, né? A gente sabe como é que funciona Esta é uma situação onde o valor é bastante ampliado À medida que o coeficiente aumenta Então o sistema é projetado de uma forma Que sofre um dano parcial Dependendo da Correlação do acerto em tempo de evasão Oi? Estou tentando me ajustar Claro, quanto maior o valor da evasão Menor será o dano total recebido na mesma direção Oi? Calma lá Vocês entenderam isso aqui, né? Você vai tomar um dano parcial? Então quer dizer que agora A evasão não é mais 100% de erro No caso, MIS O seu dano ali não é aplicado 100% É aplicado, né? Não é aplicado 100% É zero de dano MIS é zero de dano Então agora A evasão vai ser um dano parcial? Ih, cara No caso da redução de dano Houve muitas opiniões sobre o tempo Até o personagem morrer Barra matar Em situações PVP Muito rapidamente A direção é aumentar a capacidade geral Da redução de dano Olha a redução de dano trabalhando Isso também é o mesmo Pois quanto maior o valor da redução de dano Menos dano total você sofre Tá, beleza Isso aqui a gente já sabe, né? Mas, cara O ponto aqui É isso aqui Que agora, né? Então o sistema É projetado de uma forma Que sofre dano parcial Dependendo da correlação de acertos Em tempo de evasão Ih, cara Calma lá Diferenciado, hein, cara? Diferenciado isso daqui Continua Acho que eu parei aqui, né? É redução de dano Na direção É É aumentar a capacidade geral Da redução de dano Isso também é o mesmo Uma redução de dano E no total você recebe Eu parei aqui No entanto Se você acertar Uma diminuição No poder de ataque E receber uma redução de dano maior Você também deve considerar Que o oponente Também terá uma redução de dano Maior redução de dano Tornando difícil matá-lo facilmente É verdade No caso, imagina duas Dracani Brigando full redução de dano, né? Ou então duas novas, né? Full redução de dano Impossível, né? É aquela PVP infinita O método detalhado Será explicado Com mais detalhes Em uma atualização futura Essa atualização futura, cara Será que é próxima A atualização do Black Desert Lab, então? Como resultado Em vez de dizer Que é melhor reduzir Ou Evitar danos Queremos ajustar A eficiência de ambos Para que seja semelhante De modo que possa Ser uma área opcional Que atenda As preferências individuais Quer dizer Tanto você escolhendo Redução de dano Quanto você escolhendo Evasão As duas vão ser Praticamente semelhantes Só vai Como ele falou aqui, né? Uma preferência individual Para onde você vai, né? Reduz a quantidade de dano Que você pode receber Através da redução de dano Sofra menos dano Por acaso Através da evasão Ou sofra Um nível de dano Semelhante Em média Para o indivíduo Que escolha A direção desejada De acordo com a sua preferência Cara, olha isso aqui, ó Olha essa frase aqui, ó Isso aqui é diferenciado, hein, cara? Porque agora a evasão Não vai mais Evadir 100%, cara E aí, o que vocês acham? Eu sei que já vai ter Muita conversa aqui Até agora Nesse ponto do vídeo, né? Redução A evasão Não vai mais ter Zero de dano Ih, cara Reduz a quantidade Olha só Vou recapitular aqui, né? Reduz a quantidade De dano Que você pode receber Através da redução De dano Ok Sofra menos dano Por acaso Através Da evasão Ou sofra Um nível de dano Semelhante Em média Cara O que aconteceu Com a nossa precisão, então? Exatamente Evasão Virou DR Então agora Salles Para mudar assim Fazer ajustes Adicionais É claro Que também Há coisas Que precisam Ser feitas À medida Que o acerto A evasão E a redução De dano São ajustados Os efeitos De acerto Evasão Redução De dano Para cada habilidade De classe Também Devem ser ajustados Para o nível Apropriado Dentro das características Da classe Sem seres Excessivos Cara Isso aqui Então quer dizer Eles já estão pensando Nesse Nesse Trabalho Que já está sendo feito Só que eles têm que mudar Também A habilidade De cada classe Para não ficar Excessiva Em relação A cada Vai ter muita mudança Sem contar Que eles estão Reduzindo De 70 A 80 Por cento De acerto Então é por isso Que eles falaram Que vai ter Menos acerto Você não vai dar Mais aquele 100% O cara Que foi evasão Vai continuar Tomando dano Porque agora A gente vai dar Pelo menos 4 hits Talvez Loucura Estamos bem cientes Que a carga Sobre os aventureiros Pode aumentar A medida Que essas mudanças Ocorrem Com certeza Só que Esse vídeo Já vai repercutir Demais Também Por isso Os ajustes Atuais Estão sendo feitos Levando em consideração Todas as configurações Atualmente em uso E não alteramos Equipamentos Ou configurações Por confusão Garantir Que o ajuste Entre aspas Ajuste de eficiência Para redução de dano E prevenção de dano Agora a evasão Vai ser prevenção de dano Mencionado anteriormente Funcione bem Olha só Muitas partes Dos sistemas existentes Teriam sido difíceis De configurar E pesquisar Não apenas Para os aventureiros Que são novos No pvp Mas também Para os aventureiros Que gostam do pvp Há muito tempo O sistema é alterado É algo Que queremos ajustar Para que funcione Pode ser compreendido E aplicado De forma mais intuitiva Pode haver alguma Inconveniência Nessas mudanças No momento Vai ter com certeza Inconveniência Mas esperamos Que você entenda isso Como um processo Para criar Um pvp Mais divertido E equilibrado E um equilíbrio Positivo A longo prazo O que vocês acham? Ah vou parar aqui um pouco De repente Conversar um pouco O que vocês acham? Vocês acham que Essa mudança De dr E evasão Vai criar esse pvp Equilíbrio A longo prazo? Porque hoje em dia A gente sabe A gente sabe Que a evasão É muito mais eficaz Do que a dr Hoje é fato Que a gente sabe disso Eu acho que pode ser sim Mas eu acho que o pessoal Que usa uma build For evasão Não vai gostar muito Eu acho Claro que vai ter repercussão Eu sou evasão Eu sou um strike Sei lá Eu sou um alan Enfim Eu sou um amigo Cara Vamos mudar Acha que isso aqui Vai ter um pvp Equilibrado A longo prazo Vamos ver Uma vez que a base Do sistema Tenha sido refinada Para que os elementos De redução de dano E evasão Que são a base Da batalha Tenham eficiência Semelhante É o que a PA quer Ela quer Ela não quer nerfar Evasão Ela quer deixar A dr Evasão Iguais Não é nerf Sistema de trindade É verdade Tem essa Sistema de trindade Pode estar chegando Acreditamos Que o ajuste E equilíbrio De classe Não seja Apenas Uma tarefa De curto prazo Mas também Um ajuste A longo prazo Então Olha só Aqui tem coisa Grande Aqui Aqui tem coisa Grande Preste atenção Enquanto tento Explicar o sistema Acho que a história Pode ser um pouco Difícil Por isso Gostaríamos De resumi-la Da seguinte forma Agora é o resumo Do que tudo Foi falado aqui Junto com A redução De números De acertos Quantidade de hit Muitas áreas De redução De acerto Evasão E dano Serão ajustadas Reajustadas A evasão Foi alterada Olha só De um conceito Onde o valor É zero Quando bem sucedida Para o método Onde o dano Diminui Dependendo da relação Com o acerto Quer dizer A evasão Não vai mais ser Esse 100% De evasão Você vai sim Diminuir É drasticamente A redução O dano Que você recebe Com base Ao acerto Com relação Com relação ao acerto Isso é A evasão Agora É o que os Caras É vai ser Um DR Vai ser um DR Ali meio escondido A capacidade De redução De dano Foi aumentada Em comparação Com antes Quer dizer Agora Para a gente Equilibrar Com a evasão Que hoje É muito forte Eles vão dar Essa mudança Na evasão Mas também Não só isso Eles vão dar Um buff Na DR A DR Vai aumentar Para ela se Equiparar A evasão Consequentemente Os efeitos De acerto Evasão E redução De dano Para as habilidades De cada classe Também são ajustados Claro Depois dessa Série de mudanças Que eles pretendem Fazer no geral Cada classe Também tem que mudar O sistema De redução De dano E evasão Encontramos-nos Neste momento Numa situação Em que necessitamos De mais tempo Para a realização Desse trabalho Pelo que Pelo que pedimos Essa frase Também é estranha Pedimos desculpa Por não podermos Dar-vos Novidades No prazo Que previamente Informamos É verdade E aí Vocês acham Que isso aqui É É um modo De a gente estar Cobrando da empresa Esse trabalho Ou vocês acham Não, está de boa Trabalha no seu tempo Não, não Tem que entregar O conteúdo logo Não, trabalha Entrega o conteúdo bom Em vez de entregar Um conteúdo inacabado Esperamos que o sistema Aprimorado Proporçoe aos aventureiros Uma melhor diversão Em combate A medida que o processo Continua Continuaremos a informar Notícias provisórias Aos aventureiros Obrigado Cara Isso aqui Isso aqui é uma bomba Uma bomba Para todo mundo O pessoal DR Está lá Super Saiyajin Super Saiyajin O pessoal de invasão Está Nossa Agora a invasão Não vai mais invadir E agora O que a gente vai fazer Mas é isso Olha Eu vou falar Para vocês uma coisa Eu sou DR Eu gosto também de DR Sim Com certeza Mas né Vocês acharam Que foi um nerf Na invasão Não Tinha que ser nerfado Vamos ser sinceros Eu e você aqui agora Tinha que ser nerfado A invasão Está muito forte O cara cai no chão Bilhão de hits no cara Só um monte de mil Subindo zero De não recebido O cara fica lá Eu vou dormir aqui agora Strike até faz pose De dormir lá Olha lá Conteúdo Só mudou alguma coisa De Magnus né Abismando Magnus A condição de conclusão Da missão né Essa daqui Foi alterada De 5 pérola Para 3 pérolas Deve ser algum Ah tá Eu sei qual é Aquela missãozinha Que fica Um monstro no meio E 5 pérolas ao redor Deve ser essa Para 3 pérolas agora Alguma mensagem Abismando um dia A brecha de triste Nariz vermelho Foram modificadas Só as mensagens Tá bom E chegamos a um ponto Onde todo mundo queria né Claro Item Devoreca Anel Devoreca Foi adicionado O anel Devoreca Pode ser obtido Nas provas de Eretéia Eles já tinham falado Sobre isso né Que o anel Devoreca Ia ser obtido em Eretéia Só que Tudo que eu imaginava Sobre Eretéia Que a gente ficou É um emblema da bruxa né Apagada Você tinha que dropar Nos Iete E pegar o emblema da bruxa Para poder fazer Eretéia Para ter a chance De dropar o Devoreca Certo? Pois é Continua na conversa aqui Que vocês vão ver já já Isso aqui é o nosso Anel Devoreca Eu estou na frente aqui Deixa eu baixar um pouco Nosso anel Devoreca Ele no pen Vai dar 24 de AP Lembrando que o anel Tungra de pen Dá 21 de AP Então Agora ficou um pouco mais né Vai conseguir atingir Mais poder de ataque Lembrando que agora Com a chegada do anel Devoreca A gente vai ter aqui Um adicional Está vendo aqui Oito Pois é Esse oito Amar de AP Com 5 Devoreca Equipado na sua build Então Isso aqui vai ser realmente Bem diferenciado Calma lá Calma lá Trollets Não se anima não Porque não tem nada a ver Com o Yet Isso aqui Aqui Explicando né Cara Eu acho que Os itens Devoreca Não era para dar Só 12 de precisão né Era para dar Mais precisão ainda Mas agora Que vai mudar A taxa de redução de dano Agora que a invasão Não vai ser mais evasão Vai ser uma redução de dano Enfim Eu acho que está de boa né Uma frase foi adicionada A descrição Do item Da Cerca Informando que o máximo De 10 Podem ser instaladas Independentemente do tipo Não tinha essa informação ainda não Monstro Então chegamos no ponto Importante aqui agora tá Ereteia Trails É um conteúdo É um conteúdo que pode ser Apreciado De forma mais rápida E casual Do que o do Ereteia Existente né O Ereteia Que a gente vai pegar lá No 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 Ziet Dropa o emblema da bruxa E vai fazer o Ereteia Tá Esse aqui é o outro Esse aqui é o outro conteúdo Ereteia Trails O item Forgotten Eu não sei a pronúncia disso né Totem Token of Oblivion Oblivion É o nome do item Nosso diferenciado Pra gente dropar Viu Presta atenção Que é uma oportunidade De obter O anel de voreca Em qualquer local De caça Com poder de ataque Recomendado 310 Ou superior Quer dizer Todos os spots Com 310 De poder de ataque Vai dropar o anel de voreca Será que é isso? Que os aventureiros Gostem de visitar Será adicionado Como saque Será adicionado Como saque A probabilidade De obter Esse item Esse item aqui Forgotten Token Of Oblivion A probabilidade De obtê-la É baixa Mas contando Que você Obtenha Esse item Você terá A garantia De obter Dois Anéis De voreca Nas provas De ereteia Vamos lá Recapitulando Você tá farmando No spot Que você ama Sei lá Ruina de Tungrade 310 de AP Eu tô falando aqui Ruina de Tungrade Israhid Secretário Enfim Tá farmando Esses spots Dropou o item Forgottec Oblivion Acabou É dor de voreca Garantido Já né Além disso A aquisição Adicionais São possíveis Através Dos baús De tesour Adicionais Que aparecem Dependendo Do estágio Da estratégia Claro Todos os anéis De voreca Podem ser obtidos Nesta prova De ereteia Podem ser obtidos Até o grau Do Cara No mínimo Não Aqui ó Você terá A garantia De obter Dois de voreca Quer dizer A gente vai Pegar O Token Oblivion Vamos fazer A prova De ereteia E já é garantido Dois de voreca Porém Além disso Aquisições Adicionais São possíveis Através Dos baús De tesouros Adicionais Que aparecem Dependendo Do estágio Da estratégia Quer dizer Além dos dois De voreca A gente vai ter Possibilidade De adicionar Itens Pegar itens Adicionais Claro Todos os de vorecas Podem ser obtidos Até um grau Do Top Você nem precisa fazer Só basta você farmar Nos seus spots 310 mais Entenderam né Bora continuar A prova Eretéia Foi adicionada Lembrando que A prova de Eretéia Não é O esquecimento De Eretéia Tá pessoal Esquecimento de Eretéia É uma coisa Prova de Eretéia É outra coisa É diferente É a nossa pegada O emblema da bruxa Do Ziet É uma coisa Esse aqui É uma coisa Completamente diferente Como entrar Nos desafios De Eretéia Vai até poder Viver pelo S Esque aventura Entra nas provas De Eretéia Até pelo S Que vai dar pra entrar Se você tiver No caso O token Oblivion Ao entrar Em Eretéia você deve atender as seguintes condições Nível 56 ou superior, fora de combate, com a saúde no máximo e fora do grupo Ok, padrãozinho né Você pode iniciar as provas de Eretéia através da tábua de Eretéia dentro da prova de Eretéia Para desafiar o teste de Eretéia você precisa do token de Oblivion É o tokenzinho que vai dropar nos spots mais de 310 de AP Entenderam né O token Oblivion pode ser obtido nos seguintes locais de caça com probabilidade muito baixa Quer dizer, muito baixa, ou muito baixa Mas também é garantido né, é Dordevoreca Imagina, se dropou o Oblivion, Dordevoreca já tá garantido pra você É garantido Dordevoreca Campo de caça onde você pode obter o token em Esquecimento de Eretéia Local de caça com poder recomendado de 310 ou superior Vamos lá, esses aqui são os spots pra você dropar o Oblivion né Ruína de Tungrade, Planalto de Zirahid É, Sectário, Cidade dos Mortos Todos os deck aparentemente né É, Tuncta É, Olum, Floresta Cinzenta De Dequia, Floresta Espinheiro de Dequia né É, Terra do Ciclope e Quint Ó, Quint tá na lista também cara, ó Interessante, porém Quint é um drop muito ruim né Eu acho que desses aqui, os menores spots né, vamos falar de quantidade A gente não sabe quais são os monstros que vai dropar Eu acho que em termos de quantidade, eu acho que Ruína de Tungrade, Planalto de Zirahid É, e Tuncta, esses aqui tem muito monstro, tem muita densidade né Será que vai ser todos os monstros do spot? Sim, eu acho que não Mas também tem isso aqui né Aí tem, a gente vem com Floresta Espinheiro E Floresta Cinzenta Tem muito monstro né Mas bom, enfim né, todos os spots mais fortes do jogo Mais fortes do jogo Com a adição do Tolkien Né, do Tolkien Oblivion O, o Tolkien Oblivion foi adicionado A lista de saques Nas informações de terreno de caça Isso aqui é o Tolkien Oblivion tá lá Esse aqui é o Tolkien Oblivion Aparentemente ele tem um quadal de sete horas Aparentemente, sete horas será? Ou é sete dias? Eu acho que é sete dias né O Tolkien Oblivion Ele tem um quadal de sete dias Eu acho que deve ser dias Seis e vinte e três né Deve ser sim, sete dias Tolkien Oblivion pra você estartar né O Eretéia É, o julgamento de Eretéia Quando as provações de Eretéia começam O cristal do esquecimento aparece E a benção do esquecimento Repousa sobre o aventureiro Os aventureiros Os aventureiros podem desafiar Cada prova através do cristal do esquecimento Se você superar um total de três Dessas provações O portal do esquecimento O portal do esquecimento Aparecerá e você Poderá encontrar a sala onde dorme O legado das provações esquecidas Essas aqui são as provações né Aparentemente são oito né Pelo que eu tô percebendo Mesmo do outro Só que o outro a gente conseguia fazer Só quatro né Completava quatro E a passagem né Do 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 legado Abria Só que agora Aparentemente dessas oito Se a gente completar três O portão já Já aparece né Opa Completou três dessas O portão já aparece Quando o julgamento de Eretéia começa A benção do esquecimento Abençoará o aventureiro Que enfrentar com o julgamento de Eretéia Eu acho que É tá Deixa eu ler A benção do esquecimento Concede grande poder Ao aventureiro Que enfrentam As provações de Eretéia Aqui são o nome das benção né Então a benção do frio extremo Benção do craque A antiga E a benção do vazio A benção do esquecimento É esquecendo o medo do frio extremo Calma lá Isso aqui é tipo um frio né Isso aqui é tipo um cristal de gelo né O azul Ah cristal de Ah é fissuras o nome tá Porque traduziu errado aqui Mas seria medo das fissuras Então Teria o que O que que é de fissura aqui Os vermelhos será Tem uns Os horrores antigos Enfim Tem vários aqui Acho que cada Cada buff desse Que a gente vai receber né Vai ser Pra gente fazer Um cristal desse né Pra gente entrar Nessa aprovação Já buffado né Com a benção do esquecimento Deve ser isso Cicatrizes da bruxa Ao esperar a aprovação Contida no cristal do esquecimento As cicatrizes da bruxa Aparecerão Um dos vários tipos De cicatrizes da bruxa Aparecerá Dependendo do resultado Você poderá obter Mais legados De provações esquecidas O legado O legado de provações esquecidas Pode ser Pode Você pode largar Vários itens né Pode dropar Vários itens Incluindo o anel De voreca A uma A uma determinada Taxa Entendi Então toda vez que a gente Consegue eliminar Uma provação né Vários dos tipos De cicatrizes da bruxa Vão aparecer E dependendo do resultado Você pode obter Mais né Drops Dessas provações esquecidas E aí você pode obter Um drop Incluindo o anel De voreca Deve ser isso né Terminou uma provação Sei lá Aparece vários cicatrizes Da bruxa Que você pode obter Não vai ter Informação aqui Não adianta a gente Tipo o Black Desert Lab Falar sobre isso Porque a gente teria que ir Para um spot Ficar dropando O O Oblivion né Para poder entrar em Ereté E a gente não vai fazer isso né Vamos esperar Chegar no nosso servidor Para a gente conseguir Fazer esse tipo de teste A sala onde repousa O legado esquecido De Ereté Assim Que todas as três provações Superadas Os portões Do esquecimento Aparecerão Todos os cristais Do esquecimento Brilharão dourado E todas as portas Dentro da prova De Ereté Levarão a uma sala Onde o legado Está escondido Na sala onde Dorme o legado Né Você pode obter Os itens abaixo Incluindo o anel De voreca Tá beleza É como era antigamente Tá Parece que a gente tem A mesma probabilidade De obter o de voreca Né Mimma coisa Destrói os baús Né E tem a chance De obter o anel de voreca Pedra do fogo brilhante Pedra purificada E uma tal Estrela de Ereté Que é essa estrelinha Bem aqui ó Lembrando que Se a gente levar em consideração Que foi falado Aqui Espera Lá em cima Aqui Então a gente vai obter O Usar o anel de voreca Antes de chegar Na porta final Ou a recompensa Garante os dois de voreca Né Deve ser isso Garante os dois de voreca Garante os dois de voreca Você vai passar lá final E aí pode Nesses monte de baú Pode dropar Outro Anel de voreca Também né Quer dizer A gente tem uma taxa De no mínimo dois Né E poder pegar ainda mais De voreca Né E ó Que o de voreca Isso aqui vai ser Oitocentos kk Né Igual o outro Né Além do de voreca Ring Né Você pode obter Se você Tiver Sem Oblivion Estelar Você pode trocá-la Por um anel de voreca Através de Ereté E Slate Tá bom A gente tem Esse item aqui Que é muito Caro Né Por sinal Ele custa 10 milhões Tá aqui ó Pode ser vendido Né Olha aqui ó Pode ser vendido Por 10 milhões Cara Isso aqui é interessante Viu Porque se você Tiver atrás de grana Eu acho que é difícil Alguém ir atrás de grana Mas ele se torna Mais caro Que o de voreca Né Porque o de voreca Ele vai custar Só 860 Né Se não me engano E aí Esse aqui Seria mais caro Em termos de prata Porque nem vai ter desconto Nessa venda direto Do NPC Vai ser mais grana Ainda né Mas claro Que a gente não vai Atrás de É Não Se a pessoa Não tiver Atrás de de voreca Varia a pena vender Mas acho muito difícil O cara não estar Atrás de de voreca Né E não fazer Esse tipo de conteúdo Aqui Já tão poderoso Né A maioria vai estar Assim Atrás de de voreca Bom Isso aqui Foi falado Do esquecimento De ereteia E agora Vamos falar Um pouco Sobre ruína De tungrade Mudanças Em ruína De tungrade Ruína de tungrade É um local De caça Onde você pode Matar hordas De monstros Usando o efeito Essência De luqueta Aquele efeito Verde Que eu falo Bastante Aqui na live Adquirido Através Do guia Tungrade Que é o arauto Que fica lá No meio No entanto Algumas classes Foram capazes De continuar Caçando Enquanto mantinham O efeito Atacando o monstro Primeiro Dentro do Alcanço Onde o efeito Da essência De luqueta Não foi apagado Você chegava Muito perto Do arauto O arauto Olhava pra você E falava assim Ei amigão Te marquei Aí você Perdi o efeito E você ficava Matando o monstro Do zero de novo Então eles foram Capazes De continuar Caçando Com vantagem Sobre outras Classes Isso é verdade Minha guarde Agradece Isso aqui O arauto Tungrade Agora não é afetado Pelo efeito Da essência De luqueta E foi alterado Para não remover O efeito Da essência De luqueta Cara Perfeito Quem chegou Comigo agora Nesse ponto Do vídeo Sabe Que isso daqui Para as classes Que são milia Isso aqui É muito importante Cara Que agora Você vai caçar De forma diferenciada Sem se preocupar Em perder Aquele buff Que você estava ali Diminuindo a distância Entre as classes Ao mesmo tempo Que torna a caça Mais fácil Em comparação Com antes Da mudança Por meio De um efeito Da essência De luqueta Mais curto Mais forte Abaixo A vitalidade Do guia De Tungrade O arauto O que fica Lá no meio A vitalidade dele Reduziu Em 50% Em comparação Com antes Calma lá O que é isso aqui É muito 50% É muita coisa Porque ele Ele com a vida Já hoje Ele já morre Muito rápido Uma skill Por exemplo A distância Ele já perde 30% do HP Já fica stunado A outra skill Derruba E depois você já mata Ele 50% É muita coisa O guia Tungrade Foi alterado Para não ser afetado Pela essência De luqueta Ah mas também Ele não vai ser afetado Pela essência De luqueta Não entendi Os outros monstros Foram alterados Para receber O efeito De aumento De defesa Até que o guia O arauto Lá Caia E libere Sua energia O efeito De aumento De defesa É removido Quando o arauto Cai e libera Sua energia Ah beleza Entendi perfeitamente Tungrade Bringer Deve ser outro monstro Que foi alterado Para não remover Mais o efeito Da essência De luqueta Calma lá Então não era O arauto Que removia Não era o arauto Que removia Então Era outro monstro Perto lá Que olhar para você Ele te removia O efeito De luqueta A essência As condições De saúde Quando O tungrade Bringer É morto Durante O voo Foram alteradas O voo Ah tá Isso aqui Deve ser O putarek Então no caso Morto Quando a saúde Restante Está em 20% Ah não Isso aqui Deve ser Todos os monstros O monstro Quando a saúde Restante É 30% É a explosão Dos monstros Você vai chegando Perto de 30% Ele vai explodir O efeito Da essência De luqueta Tornou-se 1.4 vezes Mais forte Do que antes Cara Tungrade Vai ser o que? É FMigul O único spot De game Que ela era boa Não Nada a ver Vai continuar forte Muito mais forte Ainda A duração Do efeito De luqueta Foi alterada De 30 segundos Para 6 segundos Cara Então quer dizer Que agora A essência De luqueta Só serve Para o spot Tá Você vai Você vai derrubar O arauto Você vai destruir ele Aí você vai receber A essência de luqueta Você tem 6 segundos Para eliminar Aquela horda de monstros E partir para a próxima horda Lembrando que Na próxima horda O arauto Ele não Não é mais Afetado Pela essência de luqueta Claro Que a gente não vai ter É só 6 segundos Agora Então A gente vai chegar Na próxima Sem a essência de luqueta O arauto Como vai ter 50% De Menos HP Ele vai cair no chão Muito rápido Cara Eu acho que isso aqui Vai ser interessante Lembrando que O poder da essência De luqueta Aumentou também Quando o Furatec Aparece A resistência Do Furatec Ele é o Tungrad Guild E a dos outros Foi reduzida Em 50% Em comparação Com o antes Olha só Então quer dizer Quando o Furatec Aparece No céu O pássaro O pássaro grande Você esquiva A mecânica Ele surgiu Eu não fiz isso Sobre Tungrad Ele surgiu Nesse momento Em vez de você Ficar ali Esperando Ele ficar jogando As ondas de monstro Você segue Seu farm E pega ele Na próxima rotação Naquela próxima rotação Vai ter vários monstros Spawnado Por causa que é a próxima Vai estar vários monstros Spawnado Esses monstros Vão ter A resistência Reduzida Em 50% Graças ao Furatec Vocês entenderam Vai ser bacana Esse spot Aqui vai Ser diferenciado Em Reina Cidade dos Mortos Cidade dos Mortos É um campo de caça Onde você Neutraliza Os fortes Feiticeiros É recitado Pelo mensageiro Terrin E depois Subjuga as odas Terrin Terrin Deve ser Para permitir As batalhas Mais rápidas Nesse campo de caça A distância De movimento Do mensageiro Terrin É a seguinte Foi reduzida Enquanto o grupo Terrin Convocado Pelo cavaleiro da fé Foi melhorada Para Se aproximar Mais rapidamente Quer dizer Que agora O Feiticeiro Terrin Ele Ele não vai mais Para muito longe Será que é isso? Guia da areia negra A distância Que o mensageiro Terrin Percorre Para lançar O feitiço Foi ligeiramente Reduzida É Então quer dizer Ele não vai mais Para muito longe Tem hora Que esse feiticeiro Ele Você chega perto Da horda Ele vê você Ele se teletransporta Ele tem vezes Que ele vai para muito longe Se a sua classe Não for Ranger Ou tiver uma skill Muito longe Para pegar ele Você tem que se aproximar Mais ainda Para poder aplicar O CC nele Só que agora Essa distância Esse teletransporte Foi reduzido Ele vai ficar bem perto Da pull Acho que deve ser isso Melhorou bastante Então A gente testa Os chamados O pessoal lá Que fica lá No spot Chamados de cavaleiro da fé Foram alterados Para se comportarem De forma mais agressiva É realmente Concordo Esse spot Ele é tipo Tirando Se você fizer a mecânica Certa Os monstros Literalmente não fazem nada Você farma De boa Eles melhoraram Essa mecânica Para os monstros Ficarem mais agressivos Acho que pode até melhorar Também Já que o feiticeiro Não vai mais para muito longe Vai ficar mais perto A velocidade Que o chamado Batedores Terim E os Elite Terim Atacam os aventureiros Tornou-se mais rápida Olha lá Então quer dizer Eles estão tornando Esse spot Mais agressivo Chegou perto Do spot Chegou perto Os monstros Já vão te Exclamação E vão para perto De você Te atacando Deve ser isso Enquanto isso O mensageiro Se teletransporta Você dá o seu ceneiro Enfim A gente testa Isso aí Quando chegar para a gente Um túmulo Onde o pensamento Dormem A forma como os Cavaleiros das Trevas Aparecem Mudou Olha lá O que estava reclamando Do Cavaleiros das Trevas Que aparece Não dá para ver Onde ele nasce A Cavaleiros das Trevas Não aparecerá No escuro Por um determinado Período de tempo Mas aparecerá Após um determinado Período de tempo Seis minutos Após detectar Aventureiros próximos Olha lá Quem foi que falou Foi o Billy Eu acho Que a Cavaleiros das Trevas Aparece A gente não percebe Que ela está ali Está no escuro Literalmente Você não consegue ver Mesmo que Lá em Em Decazona É uma caverna É escura Se você estiver usando Vagalume Por exemplo Você quase não consegue Enxergar direito Dependendo do gráfico Após três minutos Sem combate O Cavaleiros das Trevas Se esconde novamente Na escuridão Beleza Então Você chegou no spot Né Ele vai te identificar Seis minutos depois Ele vai aparecer Três minutos depois Sem combate Ele desaparece De novo Eu acho que ele fica Repetindo essa mecânica Será que é isso Interessante Quinte Rio Elvia O efeito de Agres Foi alterado Para não ser aplicado Quando os seguintes Monstros são mortos A Agres estava top Hein Quinte Todo mundo sabe disso A PA foi lá E tirou o Agres Dos monstros Que isso O PA Invadido por um selo antigo Troll antigo Guerreiro troll antigo Atirador troll antigo Xamã troll antigo E o antigo troll De elite Calma Calma lá Quer dizer que a PA Agora tirou Mas tá Era muita Billy Tava muita grana Só de Agres A gente conseguia Tirar esses spots Quase dois bilhões Ao derrotar O próximo monstro O efeito O efeito de Agres Será aplicado Da mesma forma Que antes Despertado Nossa Nossa Cara Então calma lá Aparentemente O Agres só vai funcionar Nos elite Tá no despertado E os Os pequenos lá Que spawnam Depois que o Que o O despertado Fala com eles Cai no chão lá E deve ser Esses Invadido por um selo antigo Deve ser os Os que vêm Depois da PA Vou deixar até aqui O spot Na lista Na descrição Deve ser esses Então só vai funcionar No ancião Não vai funcionar Mais no Nos pequeno Eu acho que deve ser isso Eu acho que deve ser isso Qualquer coisa a gente vê Quando chegar pra gente Aqui O pedido de conhecimento Algumas coisinhas aqui No Lulup Pedido de conhecimento Esse aqui eu vou Esquipar por enquanto Tem um pouquinho O I Quando você completa Uma missão E obter uma recompensa Um registro De recompensa Foi adicionado Para que você possa Ver facilmente A recompensa Obtida Ó legal Ó lá Legal né Aqui ó Aparece no Na janela De conversa Com o NPC É ficou legalzinho Não vou mentir Vocês gostaram disso aí? Gostei Alguns nomes foram alterados Para ser Para se relacionarem Mais claramente Com a função De mudança De aparência Ó o nome do salão De beleza E beleza exibido Na loja de pérola No menu Em algumas descrições Foi alterados Para mudança De aparência O nome Beautiful Album Foi alterados Para Aparece Album É isso aqui São coisas mais simples né Guerra de conquista Guerra de base Você achou que já estava Acabando a atualização né Você achou realmente Que a gente não ia falar Sobre a guerra Cara teve atualização Essa semana passada Sobre a guerra Essa semana Teria que ter algo Sobre a guerra também Desde que a guerra Das noites Foi reorganizada Os aventureiros De cada região Tenham nos enviado Muitos interesses E opiniões É Como esta é uma Grande mudança No conteúdo Apreciado Por muitos aventureiros Também Valorizamos Os sentimentos Que vocês Transmitiram Tipo isso Entre os comentários Enviados Hoje A parte sobre O número de participantes Mudou de acordo Com a alteração De número de pessoas O número de heróis Do campo de batalha Participante Também foi ajustado Responderemos De forma mais flexível A alteração Do número de participantes Tendo em conta O estado real Da participação De cada região E a opinião recebida E expandindo Se a expansão For necessária Além disso Estamos revisando De perto As configurações Para contornar Restrições Em batalhas De base Onde certos itens Ou habilidades São restritos E informaremos Sobre quaisquer alterações Através do Black Desert Lá Continuaremos Verificando As diversas opiniões Que você Que você Que você recebe Enquanto participa Da guerra de base Renovada E faremos O nosso melhor Para torná-la Uma guerra de base Mais interessante As posições Que podem Cadastrar-se A participação Da guerra de base Mudada Cargos Que podem Candidatar-se A participação Da guerra de base Antes da mudança Só era o líder Da guilda Que podia fazer Esse tipo De participação Depois da mudança O líder da guilda Unidade da guilda Federação Ou superior Aí está aqui O comandante da unidade Secretário Estado maior Assessor Capitão Líder da federação Todos esses Podem fazer Se candidatar Para o PVP De nude Ao se inscrever Para participar De uma guerra de base Foram adicionadas Condições mínimas Condições mínimas Para candidatar Para a candidatura Da participação Da guerra de base Independentemente Do servidor Ao qual você Está conectado Você pode se inscrever Para participar Quando houver Pelo menos Dez membros Da guilda Da federação Conectados Tá beleza Isso aí Acho que até já tinha Isso aí né Só pode candidatar Se tiver dez Membros da guilda O máximo De participantes Por grupo De guerra de base Foi ajustado Da seguinte forma Consequentemente O número De heróis Do campo De batalha Que participam Da batalha De base Também foi ajustado Número máximo De participantes Do grupo Territorial Tá beleza Bailons e Serenja Era trinta e cinco Caiu para trinta E só pode Um herói Que não mudou nada Média e valência Isso aqui é o GS Máximo Tá pessoal 550 de GS 685 de GS 50 pessoas Era três heróis Mudou para dois heróis Camasílvia E Calfion Era cem pessoas Mudou para setenta e cinco Pessoas E três pessoas De herói Eu gostei dessa mudança Não vou omitir Eu gostei demais Dessa mudança Aqui Mesmo assim É uma quantidade boa 50 pessoas 30 75 Para participar Tinha que ser 100 pessoas Era muito Mas tá bom Uma mudança Interessante As recompensas Individuais Por participar Da guerra de conquista Foram alteradas Para serem pagas Imediatamente Na caixa de presente Do espírito negro No final Da guerra de conquista Conquista Não é noite Deve ser isso De acordo com a mudança Para que as recompensas Individuais Pela participação Da guerra de base Ou nude De conquista Sejam pagas Imediatamente Através da caixa Do espírito negro O botão de recompensa Da participação Foi removido Da janela de informação Da guilda E status E status De membro Da guilda Assim Quando o servidor oficial For atualizado As recompensas Não recebidas Após a participação Na guerra de base Ou de conquista Serão pagas Na caixa Do espírito negro Ainda antigamente Não era paga Na caixa Do espírito negro Não Agora Fiquei Em dúvida Durante a guerra De ocupação O tempo De criar a bandeira Invencível Na estação De construção Da bandeira Indomável Foi ajustado De 3 minutos Para 10 minutos Calma lá Agora Era 3 minutos Para criar a bandeira Agora são 10 minutos O tempo de produção Da guerra de base Permanecerá o mesmo Em 3 minutos Tá beleza Só foi a guerra de conquista Que mudou então Foi só a de conquista A guerra de base Continua mesmo 3 minutos Mas a de conquista Mudou para 10 minutos A forma que os impostos São acumulados A cada nó E território Foi alterada Os impostos Acumulados Em cada base E território São recompensas Que podem ser obtidas Como fundo de guilda Ao vencer Uma guerra de base Uma guerra de conquista Como os impostos São obtidos Antes da mudança Não quero saber Depois da mudança Um determinado valor De imposto É atribuído A cada base E território Todos os dias Obtenha o imposto Definido Ao vencer Uma guerra de base Ou conquista Não acumulada Ah Tá Tá bom A forma de acumulação De imposto Sobre o vagão De tributos Também é fixada Em um valor De imposto Específico A cada saída Não acumulativo Então vamos ver Eita É muita grana Fortaleza Do estágio 1 2 3 4 5 São fixadas 2 4 bilhões Olha isso aqui 10 e 12 bilhões Conquista De Serêndia 30 40 bilhões Conquista De Calfion Guerra de conquista De Calfion 40 50 bilhões Mais transporte De atributos Conquista De média E valência 60 70 bilhões Já era assim? Era esse valor Exorbitante De grana mesmo? Vagão De atributo De Baleiros De Serêndia De 10 A 20 Bilhões Esse é o imposto Que cada guilda Recebe por dia Aparentemente O valor de imposto Que você pode ser obtido Com o fundo da guilda A ocupar uma base Ou território É isso É isso mesmo É muito Cara é muita grana É muita grana Como antes Impostos acumulados No vagão Tributos De Baleiros De Serêndia Que parte 2 horas Antes do início Das guerras De ocupação Todos ao sábado São acumulados Como impostos De pré Conquista Na chegada De Calfion O imposto Que pode ser obtido Ao acertar O vagão De tributo Pode ser obtido Até 50% De imposto Acima Olha isso aqui 10 bilhões E o restante É acumulado Como imposto Pré conquista Da guerra de base Da guerra de Calfion Então a gente pode Pega o vagão Quem não sabe Existe um vagão Eu posso até trazer Esse conteúdo aqui A guerra de base Começa Às 8 da noite Então 6 da tarde O vagão Ele sai De Serêndia De Balenos Ou Serêndia E vai até Calfion Ele tem uma rota E assim que você Abre PK Para bater Nesse vagão Esse vagão Ele vai te dando Dinheiro E esse valor Pode ser tirado Do vagão Até 10 bilhões Até 50% De imposto Quer dizer Dependendo da quantidade De pessoas Que esteja ali Pode ser obtido Até 10 bilhões É grana Viu cara Dependendo do tanto Que você bate Também no vagão Como o imposto Foi alterado Para ser obtido Definido Como um valor Específico Em vez de acumulado O valor Do imposto Acumulado No vagão No atributo Foi alterado Para que não Diminua Quando o imposto For recebido Devido A reorganização Da guerra de base Ou guerra de conquista Correções E mudanças Várias correções E mudanças Obrigado Aos aventureiros Que estão sempre Conosco No Black Desert O Instituto De Pesquisa Do Black Desert Lab Agradece Todos vocês Por terem acompanhado Essa leitura Até aqui Que foi diferenciada Esse dinheiro Dividido Para os players Ou vai para o fundo Da guilda Para o player Para o player Que abre pk Que entenda Você Você abre pk Para bater no vagão Você fica Disponível Para um aventureiro Te atacar Entendeu Então ali É tipo Uma faca De dois gumos Você vai bater no vagão E ter ciência Que do seu lado Vai ter várias pessoas Que também irão Bater nesse vagão E aí As skills pegam ali De forma aleatória Em todo mundo E vai farmando Até chegar Em calfo Chegou em calfo O dinheiro para ser recebido E como ele falou aqui Como o imposto foi alterado O imposto acumulado No vagão Foi Do tributo Foi alterado Para não diminuir Que não diminua Quando o imposto Foi recebido Quer dizer Eu acho que Por mais que a gente Abra pk no vagão Até chegar em calfo O dinheiro chega em calfo 100% Parece que eu entendi isso Cara Eu falei para vocês A atualização de hoje Ia ser completamente Diferenciada Vou falar para vocês Gostei demais Tudo né Eu acho que todo mundo Gostou da atualização Hoje não teve Não foi ruim A atualização Foi uma coisa Realmente bem top Eu gostei Gostei Semana retrasada Semana passada Foi a da guerra de base Foi muita coisa Semana retrasada Não teve muita coisa Foi bem simples A manutenção Ficou brincando aqui E agora Chegamos aqui Numa atualização Que falou sobre DR Sobre evasão Falamos sobre Anel De Voreca O Ralf não está aqui Eu falei Ralf amanhã Vem Anel De Voreca E falei assim Vem Anel De Voreca E o combo de Tungrade Eu achei Faltou o combo de Tungrade Para fechar com chave de ouro Aqui A P.A. tinha que ter falado Do combo de Tungrade também Aí semana que vem Na outra semana A gente já teria O Anel De Voreca E o combo de Tungrade Aí a de Tungrade Ia começar Ficar diferenciada Gostei Atualização muito boa Se vocês gostaram Da atualização Chegou até aqui No vídeo Já deixa aquele like Diferenciado E já se inscreve No canal Para sempre estar Por dentro De todas as informações Do Black Desert Lab E tudo o Black Desert Tamo junto E eu vejo vocês Lá no próximo vídeo Valeu pessoal Tamo junto Tchau